A gente ama apartamentos pequenos, né? Agora, esse apartamento, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Cara, você mora numa floresta. A estrutura já é mais moderna, né? É, ele é bem moderno, tem uma pegada industrial, mas aí eu dei um toque amazônico com toda a decoração que eu gosto. E é magnífico, ele é gigante. E eu sou o vizinho dele, ele é meu vizinho. E aí o trabalho dela se chama Linhas Amazônicas. E ela só faz com coisa da região. Gente, se vocês estiverem fazendo projeto, tiver a oportunidade de fazer, olha a ideia, um banheiro ventilado é tudo, hein? Orgulho de ser amazônida. Então, quando eu vi, eu falei, eu tenho que comprar o boto cor-de-rosa, que é da minha região. Final de tarde, assim, agora, eu bato um açaí, deito na rede e já era, já relaxei. Gente, vocês que pararam isso? Eu bato açaí, vou pra rede, a gente tá aqui mesmo. Agora, a gente vai conhecer o pequeno apartamento do Vito, em Manaus, passando já pelo meio da floresta. Ah, dessa vez, ó, a gente tá na rua aqui, em vez de eu bater a campainha. Esse é o Vito, hein, Vito? E aí, galera, tudo bem? O Vito, ele é um influenciador, um comunicador digital, uma pessoa que defende muito a cultura do norte do país e mora num apartamentinho pequenininho, que eu tenho certeza que você já vai surpreender na fachada, não é isso, Vito? É lindo e é perfeito do tamanho que eu preciso e pelas minhas necessidades. Mas antes da gente andar, chegar até lá, a gente vai passar por alguns lugares aqui pra vocês verem essa arquitetura com essa pessoa. Então, eu vou virar a câmera pra gente conversar. Primeiro, a gente já anda pelas ruas aqui e fica apaixonado pela arquitetura. E esse lugar que a gente tá é muito especial, não é? Não, é muito especial. A gente tá na Bernardo Ramos, que foi a primeira rua de Manaus. Então, ela é cheia de história, cheia de museus. O Museu da Cidade tá aqui do nosso lado. E numa próxima viagem, que eu vou te convidar pra voltar, quero te levar no Museu de Manaus, que é muito bonito. Ah, tá vendo, gente? Vocês também podem ir se programando aí pra conhecer Manaus, porque ela é realmente maravilhosa. Olha essa casa. Não, compara a altura do Vito na porta. Quer ver? Eu vou andar aqui pra trás. Olha o tamanzinho que ele fica perto da porta e da janela. É maravilhoso. Mas a gente vai conhecer hoje um apartamento, que é o apartamento pequeno, que ele tem já a estrutura já mais moderna, né? É, ele é bem moderno, tem uma pegada industrial, mas aí eu dei um toque amazônico com toda a decoração que eu gosto das coisas do norte, dos artistas daqui que vocês vão já ver. Tá vendo, gente? Você pode dar o toque com a história e com a cultura que você ama e vive. Então, a gente vai chegar juntos lá e você vai comigo. Aí, né, andando pra casa do Vito, a gente passa aqui por uma das atrações mais importantes de Manaus, que é o teatro, né, Vito? É o meu vizinho mais famoso, gente. Esse aqui é o Teatro Amazonas, que é o meu xodó. É o lugar que a gente vem pra assistir as óperas, as peças, shows. E é magnífico. Ele é gigante. E eu sou o vizinho dele, ele é meu vizinho. É verdade que da sua casa dá pra ver ele? Dá pra ver. Gente, imagina da casa dele, dá pra ver uma das atrações principais da cidade. Isso é muito legal. E esse lago é incrível, né? Olha isso, Vito. São pedras portuguesas. Aqui o monumento... Do que? Fala pertinho aqui. Aqui é o monumento dos portos, que faz uma representação a todos os... A Ásia, América, Europa, enfim. Todos os continentes. Tá vendo, gente? Olha, da época das navegações. E aí a gente vai andando em todo esse centro histórico que inclusive as árvores foram importadas também, né? Pra compor essa praça. Olha no fundo as casinhas. Que amor você passar por aqui como referência da sua casa, da sua vizinhança. E é muito legal porque uma vez eu vim com uma amiga do Pará pra cá. Eu falei, ah, vamos ficar lá no Largo comendo e tal. Aí ela falou assim, nossa, em Belém não tem isso. É muito Europa isso aqui. É a parede dos trópicos, né? Manaus é a parede dos trópicos. Então isso aqui lota. É, porque quando fala que é muita Europa não é um modo de dizer ou desmerecer o Brasil, mas é que justamente era isso. Tudo aqui vinha de fora. Toda a colonização que foi feita aqui eram de pessoas que estavam trabalhando aí com o comércio exterior naquela época. Então realmente é uma cidade que sim, lembra muito do que a gente vê lá fora por conta disso, né? E a gente fica muito aqui de final da tarde, vem, toma um tacacá que ainda nem abriu porque a gente está cedo aqui. E aí a gente vem tomar um tacacá, come um açaí, come um peixe e fica por aqui passeando. Essa é a nossa vibe aqui no centro de Manaus. E a gente vai chegar no prédio dele que vocês vão se surpreender, mas eu só vou te contar lá na porta. Aí, a gente descendo a rua, a gente chega na frente do prédio dele. Olha que surpresa! Um prédio super moderno e um prédio pequeno, né? Ele é um prédio só de seis apartamentos? Seis apartamentos. Três são de um quarto e três são de dois quartos. O meu é de dois quartos, que eu uso meio para escritório. E qual que é o nome do arquiteto? É o Lohan Troste. Ele é belga, mas mora aqui em Manaus há uns 15 anos. Então ele ama a cultura amazônica. Então sempre tem coisas amazônicas nas obras dele. Ou seja, vamos entrar nesse prédio agora para conhecer essa arquitetura. Vamos lá. Cara, você mora numa floresta. Olha que coisa linda isso, amigo. E ele é super moderno. Quer dizer que aqui era um espaço vazio que ele teve total criação do novo projeto. Olha aqui, ainda deixou aqui um resquício do passado. Agora é engraçado essa história das plantas, porque você entra e já fica mais fresco. total. E aqui, quando eu vim, eu falei, cara, será que vai ficar muito quente? Porque Manaus é quente, o centro é quente. Mas não, essa ideia de fechar com plantas, que elas estão crescendo, e a ideia é realmente fechar tudo. A ideia é fechar aqui tudo com plantas. Ou seja, vai virar um muro verde. Vai virar um muro verde. Agora eu posso adivinhar qual é o seu? Aquele que tem a planta rosa? É ele mesmo. Que delícia. Então vamos entrar? Gente, nós estamos conhecendo agora, a gente vai conhecer o pequeno apartamento do Vito, em Manaus, passando já pelo meio da floresta aqui. E aqui é co-living. É a área de lazer, e a de serviço, tipo a lavanderia, é compartilhado. Isso está sendo super moderno, e olha que legal, as lajes tem os números, 000, 01. Vamos lá? Bora. Gente, vocês fizeram? E o Lohan fez também aqui atrás, essa grade, já com o objetivo de crescer e tomar também o verde. Aqui na teoria era para ser uma horta, né? Era para ser uma horta. E aí a gente está cuidando aos poucos ainda, porque o clima daqui é muito quente, aí às vezes morre. Ver qual está se adaptando melhor, né? Olha isso, gente, vocês têm, isso aqui é uma ideia boa, hein? Você ter a grade bem dessas mesmo, de, sei lá, de campo de futebol, de cerca mesmo, coloca e deixa crescer que vira um muro verde fresco. Eu estou me sentindo bem mais... Está muito rápido. Em seis meses, já está quase. fechado. O prédio, você foi o primeiro morador? Primeiro morador. Olha, que demais. Ele recém-inaugurou. Recém, tem sete meses. Ô, gente, eu vou fazer uma pausa aqui agora para eu perguntar para ele uma coisa importantíssima. Me fala dessa bolsa. Essa bolsa é de uma marca autoral lá do Rio de Janeiro, que eu amei, assim, quando eu vi. Eu sigo muitas marcas pequenas e eu gosto de comprar de marca pequena. Aí, quando eu vi, eu falei, cara... Parece um monte de jabuticágua, parece um banco de táxi antigo, né? Dois noventa. É verdade. E agora a gente pode continuar. Vamos. E sabendo que nós vamos chegar lá e a gente vai poder ver o teatro. Ai, gente, para, você nunca chegou num apartamento comigo que dizia se achegue. Adorei isso. Chegue, galera. Vamos entrar? Bora. Todos de vocês. A casa de Vitor. Uau, ele é todo aberto, Vitor. Todo aberto. Que gracinha. Oi, casa. Uau. Olha lá os bois. Gente, eu vou mostrar tudo para vocês. Eu já estou reconhecendo várias coisas legais. Inclusive, me fala sobre o seu trabalho contando sobre o norte, a Amazônia e tudo. Bom, eu sou criador de conteúdo aqui de Manaus e eu adoro trazer um conteúdo sobre a nossa região para as minhas redes sociais. Eu falo muito do Boi Bumbá, que é o boi de Parintins, que alguns de vocês já devem conhecer. Falo muito sobre a gastronomia do norte, que é muito peculiar e é muito Brasil, é muita origem do Brasil. Falo muito sobre os povos indígenas, sobre os povos originários e é o conteúdo que eu gosto de falar. Então, na minha casa, vocês vão ver um pouco do meu conteúdo também. Ou seja, você nem pensa duas vezes, está embaixo da tela, pode seguir o arroba dele, que é VitorBPO. Olha que difícil. Está aí, gente. Então, por onde que a gente começa? Porque olha aqui, tem aqui essa parte que já era aberta aqui. Já era aberta e aí é um quarto ou um escritório. Eu uso de escritório e closets, né? O seu, no caso, é de dois quartos. É de dois. Aí a gente abre, fecha. É todo integrado, ele é um cubo integrado. Bom, então vamos começar por aqui. O que significa esse quadro aqui? Esse quadro é do Raiz, é um artista daqui e ele faz esse trabalho com grafismo indígena. Então, ele estudou muito, ele é daqui, estudou os povos originários, então ele usa grafismo indígena para trazer, para fazer arte. E aí, ele gosta muito de trabalhar com esse lance das cores e eu, como sou uma pessoa LGBTQIAPN+, eu gosto de trazer essas cores também para a minha casa para celebrar quem somos, né? Porque eu, por exemplo, fiquei muito tempo preso dentro de um armário, então quando eu me libertei eu gosto de pinçar, colorir por todos os lados. E olha aqui, gente, o que a gente encontra? Que lindo. Orgulho de ser amazônida. Eu tenho muito orgulho. Que máximo. E é amazônida ou é o jeito de que criou essa arte? É amazônida. Uma pessoa que nasceu no Amazonas é uma pessoa amazônida. É, na Amazônia toda. No Amazonas, amazonense ou... Ah, exatamente. É, o amazonense, em Manaus, Manauara ou Manauense, mas na Amazônia é amazônida, ou seja, o paraense é amazônida, o acriano é amazônida. Que demais, essa informação é muito legal. Olha que demais, você tem a Amazônia do Sebastião Salgado. Maravilhoso. Olha ele, Vitor Israel, a gente está aqui principalmente para esse evento que eu também vou fazer essa palestra. Me conta aqui, Vitor, ideias para o fim do mundo. Ah, que legal, doito Krenak. Antes da conquista vem a tentativa... Gente, sua casa é uma positividade constante. tem que ser. Assim, às vezes tem uma brincadeirinha não tão positiva, tipo, exausta. Se você estiver exausto de fazer um monte de coisa legal. É, mas eu tenho que ser positivo e trazer as coisas que eu gosto. Aqui tem a Yuto Krenak, que é um indígena muito intelectual, maravilhoso, que, enfim, vocês têm que ler isso aqui. Todo mundo. Todo mundo. Aqui tem um pouquinho das minhas viagens, quando eu dou uma embarcada aí para algum lugar. Então, eu gosto de trazer coisas do lugar, aqui pedras da Grécia. Aqui tem pedras da Grécia também. Enfim. E aqui, gente, essa daqui equilibrando a cabeça. Olha isso. Que incrível. Isso é maravilhoso também. Agora, você é uma pessoa que tem os dois bois no coração, é isso? Porque aqui é assim, gente, ou é caprichoso ou é garantido. O vermelho é garantido e o caprichoso é o azul. E, normalmente, as pessoas têm igual o time de futebol. E você tem os dois? Então, eu digo para todo mundo que eu nasci no garantido. Meu pai é compositor do garantido. Minha família toda é garantida. Você está brincando, Sérgio. Você é compositor do garantido. tem várias toadas que ele fez. Só que, eu amo a Amazônia que eu amo os dois. Eu consigo falar dos dois. Então, quando eu vou para o festival, eu fico torcendo ali pelos dois. Vibro nos dois. Vou de verde que é para ficar neutro. Eu amo os dois. Que ótimo, gente. E aqui, agora prepare-se uma das coisas super fofas dessa casa. Esse é um vaso de um artista que ele não é da Amazônia, ele é do Nordeste, mas ele faz os... Ele traz os animais do Brasil. Então, esse é o boto cor-de-rosa que é da Amazônia. Cerâmica, que lindo. E aí, eu gosto de ter as coisas daqui. Então, quando eu vi, eu falei, eu tenho que comprar o boto cor-de-rosa que é da minha região. Claro, com certeza. E eu tenho esse botinho. E olha só, gente, um apartamento pequeno, quando você está no centro, você vê tudo. Tem ali os dois quartos, o banheiro, vem aqui pela cozinha, a área aqui externa, e a gente já viu o apartamento inteiro. Já era. Isso é muito legal. Está gostando de morar em espaços pequenos? Estou amando. Antes, eu era muito assim. Preciso, quando eu estiver muito bom de grana, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer uma casa que vai ter isso, vai ter varanda gourmet, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que. Eu sonhava com uma casa grande. Quando eu vi isso aqui, eu me apaixonei. Depois que eu comecei a morar, eu falei, gente, é o suficiente. O Alexandre fala isso. É o suficiente. Ele fala, eu quero uma casa onde, de onde eu estiver, eu possa ver tudo. Faz todo sentido. Total. e a gente não fica cansado assim de, ah, estou no ambiente, ah, cansei, vou para outro. Eu criei microambiente dentro disso tudo que aí eu não canso. Quando eu quero ler um livro, eu sento aqui. Quando eu quero relaxar ou ler outro livro, eu sento aqui e ligo essa luminária. Ou então, abro tudo, vou lá para fora, deixo o vento correr. Então, são N possibilidades. Ali, por exemplo, lá no escritório, tem um puff ali que de vez em quando eu trabalho lá do puff. Excelente. Eu adorei essa história. você criou microambientes para que você possa curtir. Então, por isso você tem uma poltrona de um jeito e outra do outro. Porque, ao mesmo tempo que fica legal essa composição, você tem momentos diferentes. Sim, momentos diferentes para ler um livro, para relaxar, para ouvir uma música. Então, eu gosto bastante disso. Bom, e aí, isso aqui é o seu quarto de hóspedes? Praticamente. É o meu quarto de hóspedes. Ali, às vezes, o escritório também vira quarto de hóspedes. Tem que ser um sofá-cama, não é? Não, ele não é sofá-cama. Não, olha, ele parecia que era. É por isso que eu falei. Porque ele tem toda a cara. Mas, quando a gente tem espaços pequenos, gente, uma outra história também muito interessante é você ter um sofá que sim, possa dormir alguém. Porque daí você pode, né, receber. Não, isso pode, assim, as pessoas tiram aqui, botam o travesseiro, já era. Eu já dormi aqui. Com certeza. E aqui, gente, olha só, peraí que eu não fulei aqui. Eu não posso pular essa parte aqui, primeiro essa estante super legal. Você já tinha, já estava no apartamento ou você que trouxe? Não, essa estante não estava. Eu mandei fazer com o pessoal daqui e aí de novo trago as minhas referências, as coisas que eu gosto. Os barquinhos, gente, que coisa fofa. Esses barquinhos são paraenses. Quando eu fui para o Pará, eu vi lá, me apaixonei. E é muito a nossa cara, né, a cara da nossa região. Ele tem muito a ver aqui, né, bem a cara daqui, né, também. De lá, daqui. Colorido, né. E aí tem uns livrinhos ali que toda hora eu estou pegando um para sentar e ler. Olha aqui que legal, gente, cozinha aberta, eu acho fundamental para qualquer espaço, grandes, pequenos, qualquer um que for. Mas, aqui em Espaços Pequenos é melhor ainda porque você vê que não precisa de tanta coisa, né. Não precisa, gente. Eu era essa pessoa que eu achava que precisava de muita coisa. Eu tenho um jogo de panela completo. Aí comprei só uma pipoqueira, umas panelas para ir no forno e só o suficiente. Aqui meus temperos que eu adoro cozinhar, então tem bastante coisa. Aqui já fica bem em cima do fogão. Olha, gente, ele é da Good Vibes mesmo. Bom dia. Não, muito legal. Mais um barquinho aqui, ó, que lindo, que fica em cima da geladeira. E essa banana, gente, isso aqui é um negócio realmente para secar a banana? É, para a banana. Olha que legal. Onde você arranjou isso? Também com o André, que o André faz essa curadoria. Gente, o André é do The Space Store, está aqui na tela para vocês verem. Eu já mostrei a casa dele para vocês. Olha que lindo. Gente, amei. Não é verdade? É, porque tem uma história de que a banana tem que ficar assim para durar mais tempo. Entendi. Tem que ficar penduradinha. E aí tem várias pessoas que fazem itens para deixar tudo assim. Para pendurar a banana. Não, ficou muito legal. E aí a gente vai lá para fora e aí tem essa rede, claro. Você fica super na rede? Muito, muito. Acho que eu passo mais tempo na rede do que na minha própria cama. Final de tarde, assim, agora eu bato um açaí, deito na rede e já era, já relaxei. Gente, vocês repararam isso? Eu bato açaí, vou para a rede, a gente está aqui mesmo. É isso, é isso. E é maravilhoso. Finalizo a minha tarde aqui e o entorno traz muito vento. Sim. E aí tem toda essa história também do verde, que está aqui fazendo esse muro verde. Então está aqui, tem a rede e aí você colocou luzinha, tem os vasos aqui que eu adorei que você usou o WhatsApp aqui também. Sim. E aí é tudo, está linda ela, está mega feliz. Está. Está demais essa e menos rede social, mais rede na varanda. Isso porque ele trabalha com a rede social. Então, isso daí é uma crítica para mim mesmo. Por isso que eu botei aqui que é para eu lembrar de às vezes dar uma desligada e ficar só na rede. Porque a gente trabalha com isso, a gente fica direto. Para você também, viu? Para mim também. Muito obrigado. É isso aí. E aí, gente, olha que legal isso daqui, olha, que tem tipo uns cactos aqui da... Como é que é? O próprio vaso tem uns cactos. Um espaço crucado. E essa porta, ela abre toda para um lado? Abre toda para os dois lados. Excelente. Então, se quiser trazer tudo para cá... Ventila super, né? Ventila demais. E aí, quando eu chamo os amigos para fazer um happy hour, aí eu abro tudo e é para a gente ganhar espaço, né? E é fundamental em lugar quente, né, amigo? Total. Olha que linda que fica a sala, gente. Que graça. Está aí, o apartamentinho pequeno incrível, mas não acabou que a gente vai conhecer o quarto. Antes disso, eu quero mostrar para vocês o quê? Onde que dá para ver o teatro? Olha lá a cúpula do teatro, só que eu vou te levar em outro lugar para você ver ainda a cúpula melhor ainda inteira, que a gente vai ver. Mas antes disso, eu quero te mostrar esse bordado super legal do boi. Esse é o caprichoso e esse é o garantido. Olha, as vezes. E o preto. E ali é o teatro, não? Ali é o mercado municipal. O mercado municipal. Vocês já foram lá também, né? Já foram também, maravilhoso. Bom, então vamos conhecer seu quarto? Olha só, você tem luz dos dois lados, né? Isso é muito legal. Vamos começar aqui primeiro no seu escritório. Vamos. Olha aqui. Olha que lindo isso, amigo. Isso é lindo, né? Olha isso. Tudo bordado. Olha que lindo. Ela começou a fazer um trabalho inspirado em uma arte mexicana e aí o trabalho dela se chama Linhas Amazônicas e ela só faz com coisa da região, assim. depois vocês precisam conhecer. Olha como é que é o nome dela, gente, ó. Lívia Rocha. Esse é o pirarucu, o peixe, as araras, a onça. Que lindo trabalho. Parabéns, Lívia. Muito legal. E aqui é um verde, né? Que linda essa cor. Eu amo verde, né? Como eu sou daqui, amo a Amazônia, tudo que tem verde, assim, um verde mais fechado, eu gosto. Eu fiz essa composição. Com a cadeira também. Com a cadeira. Tá lindo. E é aqui que eu trabalho, aqui que é o meu momento de criar. Olha aí, gente. Tá vendo ali o momento de criar dele, ó? E aí tem toda aqui a vista lá pra fora. Que ótimo. E aí você grava muito no Instagram, né? Gravo muito pro Instagram, faço bastante conteúdo pro Instagram. Que legal. Ah, essa peça é legal de mostrar. É linda mesmo. Aqui eu sento, coloco o tênis. Aí bota aqui, ó, meu guarda-chuva. Fundamental. Fundamental na Amazônia. Menos quando a gente chega gravando e a pessoa não fala nada e a gente já entra assim. E agora? Não, mas pode entrar. Agora eu já era. Você é de casa. Mas é de casa mesmo. Porque eu assisto o seu canal há muito tempo. Ah, me dá um abraço. Fale sobre isso. Então, será que você já conheceu? Muito, gente. Eu tava falando mais cedo que eu nunca imaginei que a minha casa estaria aqui agora. Tipo, que vocês estariam assistindo. A gente estaria assistindo. Porque eu assisto há muito tempo. Porque eu gosto de pegar referência, de pegar, de catar ali as ideias. E eu fiquei chocado. Quando o André me falou, eu falei, meu Deus, eu não acredito. A gente tá aqui, pessoal. A gente tá aqui. Prazer. E é tudo real, gente. Ele entrou, ele não tinha combinado antes, não. Ele já foi entrando agora com vocês. Eu não fazia nem ideia do que eu ia encontrar aqui, pessoal. Vamos entrar aqui. Olha que lindo isso aqui. É bem pra falar da causa. Incrível, né? Total. Isso aqui é de um artista paraense. Eu gosto de trazer coisas de toda a região norte. E aí, quando eu vi, eu falei, eu preciso. E esse aqui é bem o rio Tapajós, que é um rio mais... Barrenta. Essa cor barrenta. Com arco-íris ali. Não, incrível. O que que a gente... Olha essa tábua. Você usa ela, não? Só enfeita, né? Só enfeita. Olha essa tábua, que linda. Olha isso. Que escultura. Vamos ver esse seu banheiro antes de entrar no seu quarto? Bora. Gente, a galera geralmente gosta desse banheiro, viu? Olha. Nossa, ele é mega iluminado. Cara, o projeto é incrível, porque ele realmente foi um projeto que valorizou a luz, né? Muito bacana. E a forma de abrir pra lá e pra cá. E o vento, com certeza, porque ele é de cima e embaixo. Gente, se vocês estiverem fazendo projeto, tiver a oportunidade de fazer, olha a ideia. Um banheiro ventilado é tudo, hein, gente? Porque um banheiro não ventilado é nada. Então, você, pelo amor de Deus, faz ele ventilado, né, cara? E a gente não tem tanto vento aqui em Manaus. Olha como o vento aqui, ó. Aqui, realmente, é um lugar mais especial. Venta muito. Eu acho que foi muito bem pensado, né? Muito bem estudado pra que tenha esse vento. Vamos entrar no quarto, porque já me chamou a atenção a roupa de cama de Araras. Essa mantinha que tá aqui, lindíssima. E olha os quadros, que lindo. Quero saber de tudo. Pode começar pela roupa de cama. Eu amo... Vocês já perceberam, né? Que eu amo a Amazônia. Então, sempre que eu vejo coisas que lembram da nossa região, eu já vou lá e compro. Mesmo que não sejam de artista daqui. E quando eu vi essa peça, eu falei, eu preciso. É minha cara. E ela é dupla, do outro lado é assim. Olha que linda que ela é. É outra estampa do outro lado. Maravilhosa. Tá vendo, gente? Tem um porquê. Não é só estampa pela estampa, mas tem a paixão aqui. E essa manta lindíssima. Essa é outra... Olha também dos dois lados. Essa foi a outra que o André que trouxe. Ele falou, amigo, olha essa marca aqui. Linda mesmo. Muito, muito linda. Adorei. E a sua cara... Você não usa pra nada, né? Porque aqui não faz frio. Não faz frio, gente. É só pra decorar. Aqui, gente, não tem inverno. Aqui tem período de chuva e período de seco. Mas frio não tem. E esse espelho diferente? Aí eu já quis combinar com a arquitetura do lugar, né? Mais industrial. Então eu já trouxe esse espelho e essa mesinha aí pra fazer essa composição. Eu achei a sua casa minimalista. Tipo, ela parece que tem as coisas que você realmente selecionou a dedo e a homenagem certa e certeira, na verdade. É isso mesmo? Ela é isso. Eu gosto muito de também ter poucas coisas porque eu sou muito da criação. Chegou uma hora que se a gente tiver muita coisa a minha cabeça fica, meu Deus, o que fazer? Eu sou publicitário, então às vezes eu preciso ter as coisas certas ali, senão vira uma bagunça. Baixar um pouco, né? Isso é muito legal. Bom, então a gente já viu a cozinha, a gente já viu o quarto. Isso aqui é cama baú que você deve guardar coisas embaixo? Não, ela é só uma cama box. Então a gente já viu o quarto, a gente já viu a arte, a gente já viu a arquitetura, a gente já viu a cozinha, a banheira. A gente deu uma volta nesse pequeno apartamento cheio de soluções interessantes, mas eu quero ressaltar algumas coisas. Se você tem a oportunidade de fazer como ele fez, que é tudo de vidro e abre para o todo lado, faça porque isso você ganha luz. A janela do banheiro é uma história que todo mundo vai começar a pensar agora nas relações de ventilação e iluminação. Outra coisa importante, se a gente para no centro do apartamento e dá uma volta, olha, a gente vê que ele é um bloco só, muito mais fácil na construção e depois só uma divisão aqui. Acabou. Ai, peraí que eu não acabei, olha aqui, ainda tem a mesa de jantar que as pessoas vão perguntar. E aí, é uma mesa de jantar, mesa de trabalho, mesa para tudo, né? É, uma mesa de jantar, tem dois lugares, mas quando vem mais gente eu já acoplo as outras cadeiras que tem banco e a gente vai se espalhando por aqui. eu abro ali e funciona assim. Eu já trouxe oito amigos de uma vez e foi super tranquilo. Todo mundo, bota na rede. Bota na rede, exatamente. E dá super certo. E a gente aproveita tudo, né? Como eu mostrei ali atrás da porta. Já tem um banquinho, né? Um banquinho para botar os sapatos e é isso. E é isso. Mas, todo mundo agora quer saber cadê a vista para o teatro. Vamos ver? Bora. Quem você acha? Agora? Agora. Quer fechar? Pode fechar. E é super rápido aqui, ó. Saiu. Você mora praticamente no duplex. É. Todo mundo fala isso quando eu chamo meus amigos. Caramba, gente. Como se fosse teu e tu não... É um duplex, cara. Olha isso. Aí ele tem esse terraço que na verdade é comum, mas é de todos. Mas... Ah, para! Gente, ele é dono do teatro. Olha a vista, amigo. Que linda. Uau. Ou seja, com essa vista aí de Manaus, um dos monumentos mais lindos, eu vou despedindo de vocês, agradecendo imensamente ao Vitor por nos trazer aqui nessa obra linda do arquiteto... Lohan Trunch. Lohan Trunch. Parabéns, Lohan. Maravilhoso. E quero te agradecer aqui com um grande abraço. Ah, eu que agradeço. Parabéns. Aconteceu. Eu vim na sua casa. Aconteceu. Estou muito feliz com essa visita. comentem muito. Deem muitos views para esse vídeo para a gente mostrar a Amazônia e falar da Amazônia, né? É isso aí. Vamos compartilhar, gente. Vamos fazer a nossa parte para fazer a Amazônia ser mais vista, que a gente escute mais vocês falando, contando essas histórias, né? Porque isso é emocionante. O que a gente está passando aqui é emocionante. Ah, obrigado. E sigam ele aí, gente. Vitor, tá aí. Valeu. Tchau. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você? Quer aprender a decoração comigo? Então clique aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente. Você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui. E a gente continua juntos. E a gente continua juntos.